E aí, tudo bem? Eu sou o Liute Cris e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o mais recente lançamento da Corel, a versão 2018 da sua Corel Graphics Suite. Eu vou aproveitar esse vídeo aqui para falar não só das principais novidades que acompanham essa nova atualização, mas também para fazer aí uma crítica, uma espécie de crítica sobre os atuais modelos de assinatura que a gente tem disponível, não só na Corel, na Adobe, na Microsoft e isso está diretamente ligado a quanto a gente efetivamente precisa pagar para ter acesso a esses softwares hoje em dia. Então vem comigo, esse vídeo aqui vai estar muito bom para você que gosta de usar Corel, que acompanha, claro, também tudo o que acontece de novo no meio dos softwares de computação gráfica, sei que você vai gostar. Mas antes de a gente entrar nessa dica do vídeo, ainda tem aquela dica marota, não se esqueça de conferir aqui na descrição desse vídeo o link para o meu curso de Corel Draw lá na Suite Criativa, ele está em pré-venda e se você acessar o link você consegue se matricular até o dia 30 desse mês de abril por apenas 50% do valor do curso. Então é só acessar o link aqui na descrição e de quebra, quando você se matricula até o dia 30 de abril pagando só metade do preço, você também passa a concorrer a uma licença permanente do Corel Draw X8, exatamente. Então acessa o link aqui na descrição, conheça o curso de Corel que serve tanto para você que nunca abriu o Corel na vida, quanto para você que também já trabalha com Corel Draw, que já manja aí dos Paranauê, mas quer reforçar o que já sabe, quer aprender também novas técnicas e novos conceitos, esse curso aqui vai passar por todos os níveis de utilização do Corel Draw. Clica no link na descrição, confira e vamos agora para o nosso vídeo. Bom, faz alguns dias que a Corel lançou a sua versão mais recente da Switch Choreographic Switch, enfim, a Corel Draw 2018, já tem um tempinho que a Corel não faz muita inovação nas suas atualizações, falando honestamente com você, a grande inovação aconteceu quando a gente fez a mudança da Corel X6 para a X7, foi a maior atualização que a Corel fez nos seus aplicativos, na sua Switch e de lá para cá, assim como acontecia antes de a gente chegar na X7, né, X12, X13, enfim, todas as outras atualizações que a Corel foi implementando foram apenas de melhorias, de ajustes gráficos, ajustes de desempenhos, ajustes de ferramentas, nada muito novo sob o só. Nessa versão mais recente, a Corel Draw Graphics 2018, a Corel fez basicamente mais do mesmo, apesar de, é claro, vale reconhecer que existem algumas novas ferramentas muito bacanas, muito legais, muito úteis, mas são implementações, são novidades que não justificam o preço que você paga hoje para você ter acesso à licença full time, digamos assim, é uma licença vitalícia da Corel. O que está acontecendo na verdade com a Corel, antes de eu falar sobre os recursos, é importante falar sobre isso, tá bom? É que a Corel está por força mesmo tentando emplacar o seu plano de assinaturas. A gente teve alguns anos atrás uma mudança completa na maneira com que a Adobe, né, desenrolava aí o seu negócio, como ela oferecia os seus produtos para o mercado, a Adobe deliberadamente te forçou a fazer uma assinatura mesmo para aplicativos que você nunca vai precisar, digamos assim, né, para a maioria dos usuários e hoje com a Creative Cloud você só consegue alugar o software, você não consegue mais comprar o software para usar para o resto da vida como a gente tinha até a versão CS6. E a Corel tentando entrar na mesma jogada que a Adobe, a Microsoft também faz o mesmo, já entrou na mesma pegada com o Office 365, apesar de ainda ser possível, se eu não me engano, comprar uma licença full time, né, aquela licença que você instala e pode usar para o resto da vida sem precisar pagar mais nada, recebendo só atualizações de segurança. A Microsoft também entrou nessa e a Corel está tentando emplacar justamente a venda das suas assinaturas através de uma estratégia que, no meu ponto de vista, não está sendo a melhor, que é justamente lançar a cada ano uma nova versão da sua Switch oferecendo a atualização por um preço muito acima do que ela realmente vale no meu ponto de vista, fazendo assim com que as pessoas olhem com um certo cuidado, com um certo carinho, né, para fazer o seu plano de assinatura mensal. A Corel hoje em dia utiliza os dois modelos de negócio, ela vende a licença full time, você compra a licença do Corel Draw 2018, por exemplo, você instala na sua máquina, recebe o número de série e pode usar esse aplicativo aí para o resto da vida enquanto você quiser se manter dentro daquela versão. No ano que vem ela vai lançar com certeza 2019 ou outro número qualquer que ela quiser inventar aí e você, se quiser passar para a versão mais nova, você vai precisar pagar uma licença de upgrade que custa geralmente aí 40%, 35% do valor de uma licença nova. Enquanto isso, se você fizer o plano de assinatura, que é o outro modelo de negócio da Corel, você paga, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no site quanto é o plano de assinatura, dá R$ 75,00 por mês, você paga uma taxa única de R$ 899,00 por um ano, né, então fica R$ 75,00 por mês. Se você já paga o plano de assinatura, você automaticamente garante todos os anos que você renova a sua assinatura, você garante a nova versão disponível para você baixar, instalar além de recursos na nuvem que a Corel começou a implementar aí, mesmo que seja de maneira modesta, de maneira ainda meio tímida, ainda um pouco distante do que a Adobe fez, né, quando ela reinventou aí a sua Creative Cloud e implementou os serviços na nuvem, interligados com o Behance, lançou os sistemas de portfólio, a Creative, as bibliotecas da Creative Cloud, né, todos os recursos que a gente tem disponíveis, a Corel tem algo parecido, né, com o Corel Connect, mas ainda é tudo muito, digamos assim, ainda precisa de engajamento, precisa do apoio da comunidade que usa o Corel para fazer isso realmente deslanchar e engrenar na utilização no dia a dia das pessoas, ok? Então, no meu ponto de vista, falando abertamente sobre essa nova atualização, antes de mostrar o recurso para você, vale a pena você atualizar para a nova versão da Corel? Você vai me dizer, você mesmo tem que avaliar isso, se você é um assinante, você já tem a assinatura, você já consegue a versão mais recente. Se você faz como eu, eu só compro o Corel Draw, desde a versão X6, eu só compro o Corel Draw quando sai no programa de anistia, né, que é quando a Corel vende o aplicativo da versão anterior mais barato, já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição, ok? Mas vamos ver um pouquinho os recursos que foram implementados, as novidades e aí no final a gente discute se vale realmente a pena ou não a gente atualizar para a versão mais recente da Corel, isso aí na verdade vai ser uma opinião pessoal, você vai poder decidir aí por sua própria conta, ok? Acessando aqui o site da Corel, a gente tem justamente a percepção de valor que a Corel está dando para os seus aplicativos, né? Ela está cobrando aí R$ 2.399 pela suíte Corel, onde você tem o Corel PhotoPaint, aplicativo de gerenciamento de fontes, aplicativo de criação de layout, se eu não me engano, deixa eu ver aqui visão geral, quais são os aplicativos que vêm, olha, vem o Corel 2018, o Corel PhotoPaint, Corel Font Manager, o Corel Connect, que é um recurso em nuvem de bibliotecas da Corel, o Corel Capture, que é um aplicativozinho para capturas de tela, screenshots e tudo mais, e o Corel AfterShot, que é uma espécie de Lightroom, vai? Da Corel, onde você pode editar suas fotos do mesmo estilo aí do Photoshop Lightroom da Adobe. Então são esses seis aplicativos que acompanham a Corel pela bagatela de R$ 2.399, avaliando o preço, falando como um usuário de Corel, eu sou usuário de Corel, eu gosto muito do Corel Draw, principalmente para fluxos de impressão digital, é uma ótima ferramenta, imbatível nos processos de impressão, de imposição de páginas, de dados variáveis, embora ainda possa melhorar, é claro. O valor de R$ 2.399 está muito acima do que o Corel vale e do que ele já valia há muito tempo atrás. Ainda na versão X6, o Corel custava pouco mais de R$ 1.400, R$ 1.499, na época era mais ou menos o mesmo patamar da Creative Suite, da CS, da Adobe. Depois que a Adobe lançou a Creative Cloud, ela adotou aí um sistema de pagamento mensal, hoje a Creative Cloud está custando R$ 175 por mês, onde você tem acesso a todos os aplicativos da Adobe, After Effects, Photoshop, Illustrator e Design, Premiere, Acrobat, é uma suite muito mais extensa, muito mais completa, a gente não pode negar que a quantidade de recursos disponível na Creative Cloud é maior do que a Corel e não justifica o preço tão alto que a Corel está cobrando por uma licença full-time, uma licença para vitalícia, digamos assim, aquela que você recebe o número de série e usa o software para a vida inteira. Em contrapartida, a Corel oferece também o plano de atualização, onde você, se tem uma versão antiga, digamos que você tenha a Corel Draw 2017, você comprou a licença full-time e quer atualizar para mais recente, você pode fazer isso pagando R$ 899. Nós temos também o plano de assinatura, que custa R$ 75 por mês ou também R$ 899. A gente vê claramente justamente essa movimentação estratégica da Corel de supervalorizar ou superfaturar, digamos assim, o valor da sua assinatura full-time. A pessoa é óbvio, você vai precisar pagar uma vez, é uma excelente vantagem se você não tem o Corel e quer pagar por uma versão que você vai usar para o resto da vida sem se preocupar com as versões mais recentes, atualizações e tudo mais. É claro que você recebe sempre as atualizações de segurança, mas ela supervalorizou o valor da sua licença full-time para que o valor da assinatura fosse mais atrativo. Isso é uma estratégia óbvia, eu percebo dessa maneira, não sei se você tem a mesma opinião, mas a Corel fez exatamente isso, ela aumentou o valor da sua licença full-time para que a licença de assinatura fosse mais atrativa, fosse mais interessante. É mais ou menos o que acontece no mercado de produtos. Quem lembra do lançamento, por exemplo, do Playstation 4, que custava os seus R$ 4 mil, na verdade a estratégia de inserção de novos produtos é justamente essa, você insere um novo produto mais caro para que aquele produto obsoleto, o Playstation 3, por exemplo, comece a ficar mais atrativo e você venda mais esse produto mais obsoleto. A Apple é expert em fazer isso, né? Você acaba pagando por um produto de menor qualidade só porque ele não é lançamento, a empresa baixa um pouquinho o preço, aumentando o preço do produto novo para que você acabe consumindo meio que por impulso, né? Aí a estratégia de inovação desse tipo de empresa acontece mais ou menos assim e a Corel está assumindo o mesmo diálogo, a mesma posição diante das suas atualizações, ok? Mas vamos lá, continuando. E o que a gente tem de novo nessa nova versão do CorelDRAW 2018? Como eu falei, a principal atualização, vou clicar aqui em compare para a gente dar uma olhada na tabelinha de comparação da Corel, a principal mudança que aconteceu no ecossistema da Corel foi na mudança aqui da X6 para a X7, ok? Foi uma mudança completa de interface de usuário, das maneiras com que você trabalhava com diferentes espaços de trabalho, o redesigning de ícones, enfim, eles fizeram aí uma recauchutagem completa do software e lançaram a X7, foi a grande atualização aí naquela época. Hoje, X8 e 2017 são apenas aprimoramentos da X7, onde a Corel implementou, por exemplo, da X7 para a X8, você podia mudar a cor do espaço de trabalho, você passou a ter suporte a monitores 4K, passou a ter suporte ao Microsoft Surface, enfim, são implementações que não afeta o usuário comum, não afeta a massa de usuários da Corel que utiliza o seu aplicativo para o dia a dia, para projetos de comunicação visual, de logotipos, entre outras ferramentas, ok? Então, as implementações da 2017 para cá, a maioria foi, no meu ponto de vista, implementações que poderiam ter sido feitas em uma única versão, apenas na X7 você poderia ter feito tudo isso, mas eles novamente estão justamente tentando te empurrar o plano de assinatura, lançando atualizações aqui e outras ali, para que você veja, poxa, caramba, eu acho que investir na assinatura é muito melhor do que pagar um absurdo para ter uma versão mais recente e no ano que vem ter que trocar de novo, ok? E o que a gente tem de novo de recurso na versão 2018? Ele tem aqui o modo simetria, que é um recurso bem interessante, eu achei muito bacana o modo de simetria, eu vou colocar o vídeo aí na tela agora para você ver. Tchau! 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 Bom, então isso aí é o que você consegue criar com a ferramenta de simetria, é um recurso que a gente até conseguia reproduzir, por exemplo, no Illustrator, mas utilizando filtros e recursos de transformação. No Corel eles implementaram isso de maneira mais interessante, mais simples, algo muito semelhante ao que a gente tem, por exemplo, no Photoshop. No Photoshop a ferramenta de simetria funciona mais ou menos assim, é muito legal, dá para você criar projetos com muito mais facilidade utilizando esse tipo de recurso, com a vantagem é claro de agora usar no Corel através de desenho vetorial. Aqui eu acho que é um erro de tradução, eles estão chamando de ferramenta bloquear sombra, mas a verdade é a ferramenta sombra de bloco, eu acho, porque é block shadow, deixa eu voltar aqui na visão geral, deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada, que é essa ferramenta aqui, olha só, recursos, aqui olha, ferramenta bloquear sombra, block shadow, tem vídeo, vou colocar o vídeo para você dar uma olhada agora, dá uma olhada. E aí E aí Bom, e essa ferramenta, como você pode ver, ela serve para você criar sombras baseadas em vetor, na verdade assim, honestamente, você tinha a ferramenta de extrusão do Corel, que funcionava basicamente do mesmo jeito, a única coisa que eles fizeram foi adicionar alguns recursos novos e chamar de sombra de bloco, mas você conseguia fazer isso com a ferramenta de extrusão, um recurso que eu achei muito legal é justamente a possibilidade de você expandir o contorno para colocar ao redor da imagem, mas enfim, para você ver como a Corel tem estratégia para te oferecer algo como novo, sendo que você já tinha uma ferramenta semelhante, parecida, a extrusão funciona muito parecida com isso, salvo alguns recursos que estão disponíveis ali, tá bom? O controle de canto de linhas tracejadas e contornos, que na minha opinião era um recurso que já era para estar presente aí desde a versão, sei lá, 12 do Corel, já que é um aplicativo vetorial e trabalha com contorno, já deveria ter esse tipo de ferramenta implementada, mas a Corel deixou disponível apenas nessa versão. A ferramenta PointLizer, essa aqui eu achei sensacional, o CorelDRAW já permitia que você criasse cromias, o que a gente chama de meio tom, aquelas retículas, através de alguns filtros utilizando filtros de bitmap, mas agora com o PointLizer você consegue criar projetos inteiros utilizando pontilhamento. Dá uma olhada aí como é que o recurso funciona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse recurso chegou como uma novidade que eu achei muito legal, muito bem-vinda, bem interessante, vale a pena a gente utilizar ela para criar os nossos projetos. Pessoal que trabalha com serigrafia, com outros tipos de material, eu acho que dá para utilizar isso aí de muitas maneiras, hein? Aline e distribua nós, eles colocaram aqui a questão do alinhamento e distribuição de nós, já era possível trabalhar com o alinhamento de nós de maneira meio superficial, no CorelDRAW X7, no X6, agora eles implementaram essa ferramenta como sendo uma novidade. Não tem vídeo aqui, então não vou colocar aí para você, mas eu vou deixar o link para você ler aí todos os recursos aí na descrição. Além disso, você tem ainda endireitar fotos de forma interativa. Isso aqui é uma ferramenta nova que eles estão implementando para você editar fotos. Eu não tenho certeza se é dentro do CorelDRAW ou do PhotoPaint. Se for do PhotoPaint, para mim que sou, eu não uso o PhotoPaint, tá? Eu uso só o CorelDRAW mesmo. Para mim não é muito relevante, então não faz diferença. Personalizar a visualização de edição de curvas, você já, assim, eu acho que eles estão meio que pegando as ideias que a Adobe andou implementando aí nos seus softwares, né? Não tem mal nenhum nisso, toda atualização serve para você aprimorar o que você já tem, mas recentemente a Adobe também implementou algo muito parecido, por exemplo, no Photoshop, onde você pode mudar a cor do tracejado da caneta. Eu não sei como é que funciona na Corel, eu vou trazer, eu vou tentar instalar a versão de testes e trazer o review aqui para você. A ferramenta LiveSketch, que já surgiu na 2017, é uma ferramenta de desenho, né? De desenho ao vivo, onde você pode, através de caneta, através do traçado sobre tela sensível, fazer aí o desenho utilizando suavização de curva. Eu não vejo algo como revolucionário, como a Corel está implementando aqui, mas, enfim, é uma ferramenta legal, principalmente para quem trabalha com ilustração. Melhorias importantes para estilos, isso aqui já é mais útil para quem trabalha com mesa gráfica ou com uma Cintiq, por exemplo, que é a mesa digitalizadora onde você tem tudo na tela e tudo mais. Formas personalizadas de nós, para você modificar, na verdade ele exibe, né? O formato do nó curvo, cúspide, suave, em formatos diferentes, para que você possa identificar melhor cada um desses nós. Controles deslizantes proeminentes, a melhoria de interface usuário, né? Melhorando aí como você controla preenchimento, sombras, transparências. Preenchimento de padrão vetorial e de bitmap, isso já existia desde as versões mais antigas. Vamos só para o que é exclusivo da X, da 2018, tá? Deixa eu descer mais aqui. Você vê aqui, olha só, muitos recursos já estavam presentes nas versões anteriores. E as novidades, vamos lá. Indicador de salvamento de arquivo no Corel e no Photopoint. Tá. Ele está agora indicando quando o seu documento contém informações que não foram salvas, tá bom? É como uma espécie de monitoramento de estado, né? Quando você tem aí um objeto diferente no seu projeto, ele vai indicar para você que o trabalho não foi salvo. É uma mão na roda considerando os problemas de instabilidade da Corel, mas ele já tinha indicador de salvamento, apesar de ele não ser lá muito preciso. Ele já tinha quando você salva ali embaixo no cantinho, aparece o recurso indicando o salvamento, mas agora parece que a ferramenta vai funcionar de um jeito um pouquinho diferente. Vamos trazer no review para a gente dar uma olhada. Aplique e gerencie preenchimentos e transparências. O que diz aqui é o seguinte, eu não entendi muito bem a pegada dessa ferramenta, mas diz o seguinte, aproveite os seletores de preenchimento e transparência totalmente reformulados que ajudarão a aumentar a produtividade e proporcionarão um melhor desempenho quando você usar e gerenciar preenchimento e transparência no corredor. Será que é algo parecido com o painel de aparência do Illustrator, por exemplo, onde é possível adicionar várias camadas de preenchimento? Vale a pena a gente dar uma olhada, eu vou dar uma olhada nesses recursos no review, tá bom? Interface de usuário Facial Talk, isso aqui não é exclusivo, vem várias melhorias de interface e tudo mais. Aqui, melhorias de edição de imagem que eu vou pular porque não é a minha praia, tá bom? Eu não uso o Corel Photo Paint e aqui embaixo a gente tem melhorias de tipografia. O que é que tem de novo? Filtro de fontes de direitos inteligentes, ou seja, a Corel passa agora também a exibir fontes baseadas no direito de utilização, isso é útil quando você vai fazer compartilhamento de fluxo de trabalho, precisa empacotar fontes para mandar para uma gráfica e assim por diante. O Corel Font Manager foi aprimorado, sendo que você já tinha o Font Navigator, nesse caso eles começaram a chamar de Font Manager. Você observa que eles utilizaram uma estratégia bem interessante aqui, olha só, o Font Manager aqui embaixo, mas eles colocaram aprimoramento separado aqui, por quê? Qual que é a estratégia aí? Ok, o Font Manager já está presente, é o antigo Font Navigator que foi substituído pelo Font Manager, mas eu não sei porque eles deram tanto destaque para aprimoramento. Eu não uso gerenciadores de fonte, eu não posso opinar sobre essas atualizações do Font Manager porque, como eu já mostrei no vídeo aqui no canal, eu utilizo aí as minhas fontes fontes, sempre que eu preciso, eu só baixo fontes quando eu preciso, só instalo fontes quando eu realmente preciso. Nenhuma novidade exclusiva nas demais opções e aqui, localização da pasta padrão. Encontre e compartilhe o conteúdo de desenho com facilidade, você escolhe onde deseja armazenar o conteúdo em vez de usar as pastas padrão. Então você pode definir aí onde você vai salvar os seus projetos sem precisar escolher na hora do salvamento, utilizando a caixa de diálogo, né? Ferramentas de layout, tem algumas novidades aqui. Alternar alinhamento, desativa as opções de alinhamento com um clique no botão a partir, no botão partir ou usa talos de teclado para ativar ou desativar alinhamento. Ao que parece, eu vou descobrir isso quando eu fizer o review, quando você está arrastando um objeto, você tem as guias de alinhamento, tem também as opções de snapping, né? Alinhar ao nó, alinhar a página, alinhar as linhas guias. Você vai poder desativar isso enquanto movimenta o seu cursor, enquanto movimenta o objeto. É um aprimoramento interessante. Eu acho que vai ser algo que vai demorar a pegar, é pouco prático porque você já tem as opções de alinhamento facilmente clicáveis ali em cima, é uma questão de costume, né? Vai das pessoas utilizarem esse novo recurso. Ajuste objetos a um caminho. Seria mais ou menos a melhoria da ferramenta de mistura, só que agora você pode misturar objetos individuais a um caminho, tá bom? E adicionar um efeito de perspectiva para criar uma ilusão de distância e profundidade ao aplicar perspectiva a bitmaps, objetos vetoriais ou ambos, diretamente na janela de desenho. Trata-se de uma ferramenta engenhosa para expor trabalhos artísticos em cenários reais. O que a gente conhece como mock-up. Ao que parece, na verdade a Corel já tinha, o CorelDRAW já tinha uma ferramenta de perspectiva, mas funcionava de maneira meia boca, digamos assim, dá para colocar perspectiva nos desenhos e tudo mais. Mas eles estão apresentando isso como novo, não vi nenhum exemplo de como ela funciona, mas eu vou trazer isso no review, vamos dar uma olhada para ver como é que a ferramenta de perspectiva funciona. Dá para aplicar agora envelopes a bitmaps também, distorcer a forma diretamente no CorelDRAW, de forma de imagem, né? Dá para usar além daquela forma quadrada, dá para distorcer diretamente no CorelDRAW. É uma melhoria muito bem-vinda, muito legal, principalmente para você aplicar mock-ups, né? Aplicar seus desenhos aí em aplicações. E uma novidade que eu achei super da hora, olha só, essa novidade aqui realmente me cativou, me convidou a ser um assinante da Corel. Olha só como a gente tem aí algumas particularidades que são úteis para usuários específicos, que é a publicação para o WordPress. Agora você pode exportar um desenho vetorial em bitmap, gif ou png, diretamente para o seu site WordPress, para o seu blog, para o seu... Enfim, para um site que esteja baseado em WordPress. Isso aqui é muito bacana, porque eu costumo, enquanto estou escrevendo os meus textos, embora não esteja escrevendo muito ultimamente, criar diagramas no Illustrator ou no Corel para representar alguma coisa dentro do blog. Então, isso aqui é muito bacana, além, é claro, de poder exportar elementos do próprio layout, anúncios, olha só. Então, essa novidade aqui é muito bacana, eu gostei bastante. Project Timer é um novo recurso do Corel que vai controlar o tempo que você gasta dentro de um projeto, o que é muito legal para você controlar o seu fluxo de trabalho. Quer saber quantas horas você gastou editando o material? Achei show de bola essa novidade, realmente bem interessante. Então, ele vai exibir um timer, um reloginho, onde você pode controlar o tempo que você está utilizando ali aquele aplicativo, editando aquele documento. Recursos eficazes para estilos, ele está repetindo de novo, né? Novamente os aprimoramentos para estilos, que ele já colocou ali em cima. Então, ele está enchendo linguiça, tá bom? Apesar de, ah, aplique pressão, variar tamanho de ponta da borracha. Isso aí é a função básica de um estilos. Então, o Corel ainda não tinha, está mostrando como novo, mas ele está mostrando como aprimorado, sendo que ele já citou isso lá em cima. Suporte ao Microsoft Surface Dial, quem não sabe o que é o Dial, né? Aquele negocinho redondinho da Microsoft que funciona com o Surface. Para usuários muito específicos, não cabe aqui para a gente. Vamos lá, mais uma série de novidades que já faziam parte. E aqui no desempenho, redução do tempo de início, eles sempre falam isso, né? O Corel sempre fica mais rápido, segundo eles. Renderização mais rápida de texto, outro recurso também que eles sempre falam que aprimoram. Visualização de vetor aumenta a produtividade com uma renderização mais rápida das visualizações de ferramentas. Se você tem um bom computador, isso aqui acaba sendo meio que irrelevante. Então, são aprimoramentos mais úteis para quem tem computadores mais modestos, onde você sente o peso do aplicativo, digamos assim. Visualização de vetor acelerada por GPU. Aqui a gente tem uma implementação interessante que vai utilizar o processamento da sua placa gráfica, da sua placa de vídeo off-board ou on-board baseado em GPU, né? Para que você consiga visualizar os seus vetores com mais qualidade, com mais velocidade, com uma taxa de atualização mais rápida também. É claro, se você está visualizando pelo GPU, se o computador está usando o processamento da placa de vídeo, ele está liberando também o processamento do processador, o que acaba fazendo com que o seu fluxo de trabalho seja mais rápido. Aqui embaixo não tem mais nenhuma novidade específica da versão e essas são as principais versões que a gente tem disponível no CorelDRAW 2018. As principais novidades você acompanha aqui na guia recursos que está disponível aqui na tela. O link está aqui na descrição também, vou deixar aí para você dar uma olhada, tá bom? Mas os principais recursos são esses. Você vê que depois de um ano a gente tem pouquíssimos recursos que foram implementados na versão 2018 e muitos deles já deveriam estar presentes em versões anteriores, como suporte aprimorado para estilos, pressão de caneta, inclinação, borracha, aprimoramentos também no controle de cantos de desenho editorial. Cara, o Corel não tinha isso até hoje. A gente já tem isso há muito tempo em outros aplicativos como por exemplo o próprio Illustrator, até aplicativos mais simples como o Gravity Design, como acho que o Inkscape também deve ter e o Corel agora que implementou essa novidade. E agora vem aquela pergunta, vale a pena para você que é como eu, você não tem a assinatura da Corel mensal, eu utilizo hoje a versão 2017, a versão X7 aliás, recentemente eu comprei a versão X8 porque saiu no programa de amnistia, mas para mim que sou usuário de uma licença full time, eu paguei R$ 349 no X8. Atualizar para essa versão baseado nessas novidades, para mim não vale a pena, infelizmente a Corel não me convenceu. Se eu fosse um assinante eu estaria despreocupado, teria acesso ao aplicativo mais recente pagando já o que eu já pago mensalmente. Mas para quem tem outro tipo de licença, X8, X7, para quem tem a X7 pode migrar para a X8 ainda pagando o preço de amnistia, então para mim não vale a pena atualizar se você tem uma versão full time da X7 para frente. Se você ainda usa a X6 ou se tem a X7 mas está pensando em migrar, você pode comprar a X8, a X8 está R$ 349, tem até o link aqui na descrição para você dar uma olhada lá na promoção da AbraSoft ou no programa de amnistia da Corel, ok? A uma vez fica clara a estratégia da Corel de supervalorizar a sua Switch para que você faça a assinatura, talvez aqui ao tempo a Corel finalmente abandone o plano de licença full time, não sei se ela tem isso em planos, de fazer exatamente igual a Adobe fez, abandonou completamente as licenças full time e passou a vender apenas planos de assinatura na Creative Cloud, se a Corel fazer isso aí infelizmente não vai ter jeito, né? Vou ter que esperar alguns anos até eles lançarem alguma atualização realmente relevante ou quando o meu Corel deixar de ser útil, o que é bem difícil e bem demorado de acontecer, já que as implementações como a gente viu não são assim tão relevantes, são diferentes para usuário mais, digamos assim, intermediário, até mesmo os Hardcores, né? Não tem assim uma necessidade tão grande de atualização porque tudo que o Corel tem hoje já é muito legal, muito útil, muito importante e já resolve a maioria dos trabalhos que você precisa executar. O que que eu acho que faltou nessa atualização da Corel? Eu espero que eu não esteja enganado porque, novamente, eu não atualizei para as versões mais recentes da Tona X8, é que o Corel já passou da hora de implementar dados variáveis com imagens. O forte da Corel, que é para mim, tá? O forte da Corel para mim, que eu utilizo para processos digitais, impressão digital, são os recursos de layout de imposição e até hoje a Corel não implementou dados variáveis com imagens. Você precisa instalar plugins, precisa instalar macros para você conseguir fazer esse tipo de recurso no Corel, sendo que no Illustrator, no Photoshop e no InDesign isso já existe, olha, há bastante tempo você tem lá no InDesign, principalmente, é uma mão com açúcar, né? Criar layouts com dados vetoriais e imagens. InDesign, show de bola! Illustrator é meio gambiarroso lá, mas já mostrei aqui no canal como fazer também. Falta isso para o Corel e eu não sei, eu acho que eles estão esperando justamente, não, espera aí, vamos colocar mais umas atualizações, vender mais umas assinaturas, aí a gente implementa dados variáveis com a imagem para a gente vender mais algumas assinaturas, né? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para você hoje, espero que você tenha gostado, se tiver dúvida, quiser dialogar, comentar, utilize os comentários aqui embaixo, se você não usa a Corel, não gosta, nem perca seu tempo, não precisa comentar não, tá bom? Deixa quem usa, deixa quem utiliza, quem não tem aí esses problemas morais de utilizar só um aplicativo, né? Comentar, dialogar, mas se você quiser conversar também, quiser dar sua opinião, não tem problema, desde que seja dentro aí dos padrões respeitosos, vamos lá! A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau! E aí